Ei, ei, deixa que eu revezo. Não quer revezar comigo, não? De jeito nenhum. Agora que eu vou entrar com a noiva no quarto. Laura, me ajuda. Ai, meu Deus do céu. Me ajuda aqui, Laura. Calma, calma. Calma, calma. Ai, tem medo de estar aí, meu Deus do céu. Pronto. Depois eu te mostro as outras adaptações, que agora eu não aguento mais. Cuidado, Jorge. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Ai. As costas. Apoia bem as costas dela, Jorge. Cuidado aqui. Peraí, por... Aqui atrás? Isso, levanta. Sim. Tá bom? Deixa eu ir. Tá bom? Tá vendo que vocês largaram a porta, né? A gente fez isso tudo pra melhorar a sua mobilidade. Eu mesmo providenciei. Sei. Uma casa toda adaptada pra uma nova moradora. O que mais mudou? Mais nada. Mais nada, não é? É, o banheiro... O banheiro. Melhoramos um pouquinho só, porque tinha aquela muretinha, sabe, no box? Então a gente tirou aquela muretinha. Bom, a verdade, Luciana, é que seria preciso aprofundar um pouco mais a reforma, mas nós desistimos porque ia demorar muito e nós queríamos que você voltasse logo pro seu quarto. Não foi isso? Foi isso. Eu tava louca pra deitar na minha cama de novo. e aí eu encontro uma outra cama de hospital. Por que vocês não me falaram que ia ser assim? Meu amor... Meu amor é tanta coisa pra ser dita, tanta coisa mais importante. Isso é só um detalhe agora, Lu. Ah, é um detalhe. É só mais uma das coisas que eu gosto tanto. Nem tiram de mim, né? Peraí, calma, calma. Deixa eu tentar explicar, então, o porquê dessa cama. Tudo tem um porquê, né, dona Luciana? Então, essa cama, ela tem um colchão especial pra você, é um colchão... chama colchão pneumático. Ele vai te dar muito mais conforto, além de facilitar a gente a regular a angulação da sua cabeceira, entendeu? É como se vocês já soubessem que eu vou ficar aqui deitada pra sempre, né? Ei, Lu. Que isso? Poxa, você tá em casa. A gente tem que comemorar. Você deve estar cansada, né? Eu entendo, você tá cansada. A gente já vai te deixar em paz, só tem que passar umas instruções aqui pra Laura, e a gente já vai, e você fica aí curtindo o seu quarto, suas irmãs, descansar um pouco também, né? Ó, vem cá. Você não esquece de mudar a posição da Lu? De duas em duas horas pra ela evitar a formação de escaras. Claro, pode deixar. Tá. Ah, e também não esquece, nunca desliga o colchão que não é mais. Eu já tô sabendo. Tá bom. Você ouviu, Tereza? Tereza, é importante você ficar a par disso. Depois você pode acompanhar a gente, a gente vai ver as adaptações no banheiro. Tá. eu sei que essa minha reação entristece a vocês. eu sei que vocês gostariam que eu já estivesse mais conformada, que eu já tivesse superado essa angústia dentro de mim, mas não é fácil. Não é fácil. nós sabemos disso, filha. Eu acho você tão valente, Luciana. Ai, eu tenho tentado de tudo. Tenho feito de tudo pra tentar entender, tentar aceitar, mas eu não tô conseguindo. eu não sei se onde eu vou conseguir. Pai, toca na minha mão, tira a minha mão daqui. Toca no meu rosto, Jorge. Gente, eu gosto tanto de carinho, eu tô precisando tanto de carinho. Eu não consigo fazer carinho em vocês. tira a minha mãe. Tira-feira e muita comida. Tira a minha mãe. Amém.